Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos compridos e hoje estão parcialmente presos. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação e no momento eu estou vestindo um jaleco branco. E vamos lá começar a nossa aula 5 de Ciências do sexto ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, sou a professora Tara Santos, estou aqui para dar a aula 5 de Ciências do sexto ano. Vamos lá! Antes de tudo, eu trouxe um vídeo para que vocês se sintam acolhidos aí do outro lado. Vamos lá ver? Bem-vindos de volta, gente! Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa lhe der um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sempre E aí, gente, espero que vocês tenham se sentindo acolhidos Aqui está todo mundo do outro lado morrendo de saudade de vocês E eu sei que vocês aí do outro lado também estão com saudade da escola e saudade da gente Então vamos continuar nossos estudos por aqui Então, na última aula Nós vimos que o universo foi formado De acordo com a ciência A partir do Big Bang E que o universo é formado por diversos corpos celestes Também são chamados de astros E esses astros estão distribuídos no espaço sideral E quem são esses astros? Na verdade, são os planetas, as estrelas As estrelas, os satélites naturais, os cometas, meteoróides e por aí vai E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a estrutura e a forma da Terra Agora eu quero que vocês imaginem uma coisa Qual a forma que a Terra tem? Como é que ela está estruturada? E aí, pessoal, eu quero que vocês coloquem aqui no chat Qual a forma que vocês acham que a Terra tem? Bora lá? Coloquem aí Coloquem as possibilidades aqui Será que a Terra tem essa forma? Será que é essa daqui? Será que é essa? Será que é essa outra? E aí, me contem aí no chat o que é que vocês acham Então, há umas aulas atrás A gente já falou sobre essa forma da Terra Mas a gente vai relembrar aqui A Terra, ela tem essa forma que a gente chama de geóide Por que geóide? Porque não é uma esfera perfeita Ela tem essa forma arredondada, esférica Só que ela tem algumas imperfeições aí na sua superfície Como a gente vai ver E como a gente já viu nas aulas passadas E o que é esse tal de geóide? Na verdade, é o que eu já falei É uma forma arredondada Mas que não é uma esfera perfeita Tem algumas imperfeições aqui no superfície E a gente vai descobrir de onde é que vem essas irregularidades Essas imperfeições que a gente observa aqui no nosso planeta Então, essas imperfeições, essas irregularidades Que não deixam a Terra ser toda lisinha, bonitinha Como uma bola de gude, por exemplo Ou como uma bola de sinuca São justamente essas que vocês estão vendo aqui nas imagens e nos gifs Então, essas imperfeições que a gente vê na superfície da Terra São as montanhas, os morros, as formações vulcânicas Os próprios rios, lagos, os mares Então, tudo isso dá essa forma irregular na superfície da Terra Só que a gente vai ver aí no vídeo daqui a pouquinho Da Pró Susana Que justamente os rios, os mares Eles dão esse nível E quando a gente olha de longe Quando a gente vê aquelas imagens de espaço A gente tem a impressão que ela é toda perfeitinha arredondada Então, com o avanço da tecnologia A gente tem hoje diversas evidências científicas Que corroboram com essa ideia de que a Terra é um geóis Então, quais são essas evidências científicas? A gente tem aquelas imagens dos satélites Que vêm da NASA e de outros agentes espaciais Que são enviadas para a gente Que é uma evidência muito forte A gente tem, quando a gente observa os barcos Se aproximando Quando a gente está na praia e vê o barco se aproximando Ou então, quando a gente está na praia e vê o barco se afastando Nessas duas situações acontece uma coisa bem específica Por exemplo, se eu estou aqui na praia e está vendo um navio lá longe O que a gente vê primeiro se aproximando é o mastro e o navio, a vela Depois é que a gente vê o caos A mesma coisa acontece quando ele está se afastando Primeiro some o caos e depois some a vela Por que isso? Isso deixa entender que realmente a Terra tem essa curvatura E justamente por essa curvatura que a gente vê a parte de baixo do barco do navio sumindo Além disso, tem a questão das constelações Que são esses conjuntos de estrelas que estão espalhados pelo céu A gente tem várias constelações Cada um recebe um nome específico E se a Terra não tivesse essa forma geóide Em qualquer lugar do mundo a gente veria as mesmas constelações no céu E não é isso que acontece Em cada lugar a gente vê uma constelação específica Justamente por causa dessa curvatura que o nosso planeta tem Além disso, a gente pode também observar o que acontece nos eclipses lunários Que é justamente quando a Terra se posiciona entre a Lua e o Sol E a gente vê uma sombra arredondada Aparecendo aqui essa circunferência Aí isso é mais um evidente de que sim O nosso planeta tem essa forma arredondada Mas será que as pessoas sempre souberam disso? Não Na antiguidade, a teoria que era mais aceita pela comunidade de uma forma geral Era de que a Terra tinha essa forma aqui Era plana Era um disco esférico Achatado Parecendo um prato ou um disco de vinil Então, essa teoria ficou conhecida como terra planista Eu diria que a Terra era plana E mesmo hoje, com tanto conhecimento científico Com tanta tecnologia avançada Ainda existem pessoas que acreditam que a Terra tem aquela forma lá De um disco, né? E isso só fortalece a ideia de que Da desvalorização da ciência É como se o conhecimento que é produzido pelos pesquisadores Não fosse importante, não fosse relevante Não tivesse que ser levado a sério E isso é muito triste, gente Porque tem muita gente se esforçando muito Para produzir esse conhecimento para a gente, né? E o conhecimento científico é baseado em evidências Não em achismos Porque a teoria terra planista, por exemplo Não tem nenhuma evidência científica Não tem nada que comprove Que ela pode ser verdadeira Mas tem uma coisa que é muito importante Que a gente já viu também lá na primeira semana de aula A Terra, ela definitivamente não é plana Mas para a gente entender de uma forma didática Para ser mais fácil para a gente enxergar o nosso planeta A gente pode, sim, representar ela por figuras planas Por exemplo, os mapas que a gente usa A gente sempre vê que é uma figura ali Só em duas dimensões, né? Plana Então, a gente tem um mapamundi Que mostra o globo como sendo desse jeito Mas a gente sabe que ele não é assim É só para tornar mais fácil a nossa compreensão Então, agora, como eu já tinha dado esse paizinho antes A gente vai ver esse vídeo Que foi produzido pela professora Suzana Santiago Lá no canal dela do YouTube Que, inclusive, se vocês quiserem Pode pesquisar o nome dela lá Que tem muitos vídeos interessantes sobre ciências E ela é professora aqui da Rede Municipal de Ferreira de Santana também Na Escola Faustino Dias Lima Então, vamos ver o vídeo da professora Suzana Que ela vai ajudar a gente a compreender melhor Essa forma da técnica Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Faz um tempão que eu não gravo vídeo-aulas Bom, mas hoje eu estou aqui para gravar mais uma vídeo-aula para vocês E nós vamos falar sobre a forma da Terra Você já parou para pensar? Qual é a forma que a Terra tem? Já ouviu dizer que ela é redonda? Que ela é plana? Já ouviu alguma coisa assim? E aí, você acha o quê? Vem descobrir comigo Eu coloquei aqui um videozinho Uma animação do nosso planeta Terra girando E aí, através desse videozinho Você me diz Que forma que a Terra tem? Circular? Redonda? Vamos ver Primeiro, eu quero começar dizendo que a Terra Ela é o terceiro planeta do Sistema Solar Então, a gente tem aí uma representação na tela Do Sistema Solar E aí, a gente tem de amarelão, grandão Ali no cantinho o Sol Aí, depois está vindo o planeta Mercúrio Em segundo lugar vem Vênus E em terceiro lugar está ali o nosso planetinha Terra Nossa casinha linda Gente, lembrando que aqui é só uma representação Um desenho, tá? O tamanho dos planetas O tamanho do Sol A escala da distância entre eles Está tudo... Não é real, tá? Não é um tamanho real E nem escala real Mas vamos lá Então, sendo o terceiro planeta Do Sistema Solar Tem uma coisa muito especial que acontece com o nosso planeta Está certo? Ele consegue ter uma temperatura média bem amena Isso também muito graças à atmosfera terrestre Que funciona como um cobertorzinho Está certo? Protegendo o nosso planeta E faz com que a gente possua água em forma de líquido Então, o nosso planeta tem uma característica muito bacana Que é a água líquida Oxe, professora, mas o assunto da aula não é o formato da Terra? Calma Calma que a gente vai entender o porquê que a presença da água líquida é importante Mas vamos adiante Bom, então afinal, qual é a forma da Terra? Essa é a grande pergunta que a gente quer responder aqui Hoje com essa aula Tá certo? Pra isso eu vou buscar um pouquinho da história Lá na antiguidade Alguns pensadores diziam Não, a Terra é plana É como se fosse um disco Né? E assim Inclusive, alguns navegadores morriam de medo De chegar na borda da Terra E cair lá embaixo Né? Eles tinham esse pensamento E diziam que tinha vários monstros marinhos Na borda da Terra Enfim Então, alguns pensadores acreditavam na antiguidade Que a Terra realmente era plana Que eles achavam que ela era um disco Havia ainda alguns pensadores que diziam Não, a Terra não é plana A Terra é redonda Né? E aí também ficava essa discussão lá antigamente É plano ou é redonda? É plana ou é redonda? E hoje, afinal das contas Qual é o formato da Terra? Bom, hoje com todo o avanço da ciência Com todos os equipamentos tecnológicos que a gente tem Principalmente fotos de satélite A gente pode dizer que a Terra é geóide Não é redonda Não é plana Não é quadrada Não é triangular É geóide Ah, professor Eu nunca ouvi falar nesse termo antes Pois é É diferente, né? E o que é que significa geóide? Eu coloquei ali um satélitezinho Vem, gente? Para mostrar que eles são equipamentos muito importantes Nesse estudo do nosso planeta É uma perspectiva lá de longe, né? E aí a cientista falando Ah, é geóide Então tá Vamos entender O que é geóide? Geóide é um modelo Que parece uma esfera Mas possui deformações Então eu tirei essa imagem aí do site Só Científica Para a gente ver o seguinte Se a gente drenasse toda a água do planeta Terra O que é que sobraria? Sobraria essa massa Tá certo? Que é a litosfera E que a gente vai ter esse formato meio tortinho aí Então é por isso que a gente está chamando de geóide Geos É um prefixo que significa terra Tá certo? Então é um formato muito peculiar e específico do nosso planeta Ok? Mas ô pró Por que que lá na foto do satélite Essa foto aí foi tirada da NASA? Tá certo? A fonte dessa foto é o site da NASA Por que que quando o satélite tira uma foto do meu planeta Eu enxergo ela redonda? Aham Agora vem o porquê que eu expliquei para você lá no comecinho Que a Terra tinha água líquida A água Ela vai preencher Todas as depressões Os buracos E ela vai se espalhar Então o que que vai acontecer? Eu vou ter a impressão De que a Terra tem um certo nível A gente chama esse nível de nível do mar até Né? Então a água ela vai preencher aqueles espaços E aí eu vou voltar lá na foto Eu vou achar que ela tem esse formatinho redondo A gravidade vai mantendo tudo no lugar Tá certo? A água não vai escapulir Para fora do nosso planeta Tá bom? A gravidade sustenta Então eu tenho a impressão de que a Terra Ela é arredondada Tá? Mas ó Vou voltar de novo Mas se eu drenar Puxar toda a água Ela fica aí com esse formato Geoide Entenderam agora? Então gente O que que a gente aprendeu hoje Para resumir a nossa aula? Primeiro A gente aprendeu que a Terra faz parte do sistema solar E é o terceiro planeta Né? Em distância do Sol A gente aprendeu também Que a Terra possui água líquida E que ela tem a forma geóide Então agora você já pode dizer Eu sei qual é o formato da Terra Não é plana Não é redonda Ela é geóide Tá ok? Espero que vocês tenham gostado na nossa aula Não esquece Curte o videozinho Segue o canal Ativa o sininho Para você ficar antenado Quando eu postar material novo E vai lá no meu Instagram Está aqui o endereço Para seguir a Pro também Tá? Que eu posto muita coisa bacana De ciências por lá Beijo grande E até a próxima aula Então pessoal Quero primeiro agradecer A Pro Suzana Que mandou Esse vídeo Para a gente Muito obrigada Eu espero que vocês tenham entendido Porque ela explicou aí tudo De uma forma muito fácil Para vocês E agora Nós vamos testar O que foi que a gente aprendeu até aqui Que eu sei que é a hora Que vocês mais gostam Aí do outro lado Então eu preparei para vocês Um joguinho E para vocês Abrirem esse joguinho É só clicar no link Que vai estar aí na descrição do vídeo Eu vou abrir ele aqui rapidinho Só para vocês Terem uma ideia De como é que ele vai funcionar Vocês primeiro vão colocar O nome de vocês Ele é a Forca da Terra Quem já brincou de jogo da Forca aí Vou colocar aqui meu nome Só para abrir para vocês verem Pronto Vou começar Quando a gente botar para começar Vai aparecer isso daqui A gente bota começar de novo E ele está aqui perguntando Qual é a forma da Terra Aí vocês vão clicar Nas letrinhas aí Por exemplo Ah Eu acho que é redonda Vou botar aqui um R Não tem R Deixa eu ver Então eu acho que é um circo Também não tem que ser E agora Será que tem Ó Apareceu um e aí Então São quatro frases Que vão aparecer aqui Depois que você terminar uma É só passar para o lado aqui Que vai para a outra Pergunta E assim vai Espero que vocês gostem do joguinho aí Vou fechar para vocês Espero que vocês tenham gostado do joguinho Agora a gente vai fazer uma pausa Só para tomar água Para a gente fazer tudo que a gente precisa fazer Antes da gente continuar com os estudos por aqui Daqui a pouquinho a gente está de volta É isso pessoal Até a próxima aula Daqui a pouquinho A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer A gente vai fazer tudo que a gente precisa fazer